Há 26 anos, uma equipe de profissionais médicos descobriu que eu tinha cromossomo XY e testículos internos, que agora é comumente referido como síndrome parcial de insensibilidade andrógina. Imediatamente depois, uma cirurgia foi planejada para remover esses testículos internos. Eu tinha naquela época um ano. Quando eu tinha 3 anos de idade, outra cirurgia foi realizada. Dessa vez foi para reduzir o tamanho do meu clitóris, que tinha sido determinado como muito longo. Depois, quando eu tinha 11 anos e entrava na puberdade, tive uma terceira cirurgia. Dessa vez foi para construir uma vagina mais aceitável, através do método de vaginoplastia. Eles mentiram para mim. Me disseram que eu tinha câncer de ovários e que os médicos eram meus salvadores. Continuam existindo violações de direitos humanos contra indivíduos intersexo, porque seus corpos diferem dos padrões corporais feminino e masculino. Crianças intersexo são submetidas a intervenções, incluindo cirurgias para modificar a aparência de seus órgãos genitais. As cirurgias buscam normalizar as genitálias que não têm benefícios médicos, uma vez que ser intersexo, na maioria dos casos, não constitui um perigo para a vida ou a saúde das pessoas. A urgência médica de realizar essas cirurgias durante a infância é o resultado da alegada incapacidade da sociedade aceitar a incerteza sexual.